No fim de semana aconteceu um crime em Foz do Iguaçu, um crime político em que um bolsonarista invadiu uma festa de aniversário com a temática do PT e acabou acontecendo um tiroteio, poderia ter sido um mass shooting, um massacre, porque o sujeito foi lá para matar pessoas, mas enfim, o aniversariante morreu E foi uma grande tragédia que já pronunciou uma violência em escala que pode acontecer durante as eleições brasileiras este ano E aí se começou a discutir qual responsabilidade teria o presidente em relação aos seus seguidores que cometeriam esse tipo de ato ou outros atos de natureza violenta Não vou falar sobre isso, mas isso me fez lembrar um caso ocorrido na Idade Média, século XII, 1170, em que o Thomas Beckett, que era um eclesiástico mais alto, eclesiástico da Inglaterra Ele acabou sendo assassinado diante do altar por quatro cavaleiros, depois que o rei Henrique II, o rei mais poderoso da sua época, que tinha sido amigo íntimo do Beckett Os dois tinham dividido aventuras e começaram a divergir quando Beckett foi enviado pelo próprio rei a Roma, representando o reino da Inglaterra E ele acabou se convertendo ao projeto de reforma do Papa, que tinha como principal objetivo, naquele momento, que a igreja não se submetesse aos poderes temporais Ou seja, ao poder do rei ou de qualquer outro poder que não fosse religioso ou que não fosse poder do próprio Papa Então, o que o Henrique fez? Ele não mandou matar o Beckett Ele, é o que se conta nas fontes, ele teria dito durante um banquete ou depois de uma bebedeira Quando é que alguém vai me livrar do Beckett? Então, é uma coisa, seria bom que o Beckett desaparecesse Então, os seguidores dele entenderam aquilo como uma permissão ou uma ordem para que o Beckett fosse morto Bem, o Henrique pagou um preço muito alto, porque ele foi ameaçado de comunhão, a Inglaterra foi ameaçada de interdito Ou seja, nenhuma cerimônia religiosa poderia ser feita no reino, o que causaria desespero, o que poderia causar revolta E aí ele fez penitência por ordem do Papa Na Idade Média, nem tudo se podia E muitos senhores eram chamados à responsabilidade pelos seus atos políticos Quem quiser ler isso de forma romanciada, eu recomendo Os Pilares da Terra Adoro esse livro, tenho duas versões por conta da série que saiu Eu sou professora de história, sou medievalista, brinco que aposentada Porque na sala de aula e nesse momento não estou produzindo nada na área Mas tive a ideia de fazer o vídeo É isso, tá? Um líder tem autoridade e deveria ser responsabilizado pelos seus atos e suas palavras Porque ele serve de exemplo e modelo Tchau, tchau